Eu gostaria de chamar ao palco o nosso último painelista antes de nós fazermos uma rodada de conversa o Fernando, Fernando Nascimento que é aqui do Paraná, um amigo conhecido de longa data o Fernando tem cursos de atualização profissional em Nova Iorque, Portugal, Espanha, Roma e é mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC, a nossa PUC aqui do Paraná especialista em arte e educação pelo IBPEX, graduado em dança é professor efetivo de arte da Secretaria de Estado da Educação do Paraná desde 2008 e já ministrou aulas de arte e expressão corporal e criou e coordenou por cinco anos o Dansep acho que você tem alguns alunos aí também, né, que eu já sei aqui sentadinhos grupo de dança contemporânea do Colégio Estadual do Paraná atualmente é assessor de arte da Editora Positivo e leciona no Colégio Estadual do Paraná e no Centro de Capacitação Guido Viara bom, Fernando, é pra você ó, segura esse negócio um minutinho, pra eu só dar uma informação esse momento eu só no Colégio Estadual do Paraná antes de você soltar, queria só compartilhar gente, tá um desespero, ser o último então eu tô virado na paçoca e assim, tem uma coisa que eu curto antes dele soltar olha aqui, ó vai ser visual em você, antes de você soltar que aula pra mim é compartilhar como o Flávio bem colocou e pensa no meu desespero de falar após as pessoas que são referências na minha formação professores que foram meus alunos que são meus colegas amantes da arte é, tô virado na paçoca então o que eu queria eu vou ficar aqui embaixo mesmo e daí você vai soltando e a gente vai tentando pode ser? espera aí vou ficar aqui vou ficar tentando olhar pros dois não posso ir embora isso não pra lá, não vai vou ficar aqui no cantinho então pra eu tentar ver tá legal? daí eu vou contando com a ajuda de vocês vai isso vai doer, eu acho, né? eu já coloquei no começo pra eu agradecer queria agradecer o Otávio agradecer toda a galera aqui a Pathy e toda essa toda essa família que faz esse evento acontecer porque é o terceiro ano que eu tô aqui e nesses três anos é muito bacana a gente vir compartilhar com vocês contar um pouquinho das nossas histórias e das nossas vontades e daí eu coloquei até ali quando chegou o tema nesse desespero que o Fábio colocou assim quem não dança vai dançar quem não dança? eu tô falando com gente que dança aqui, não é? será que é possível a gente viver sem dançar? será que é possível pensar na formação do ser humano sem dançar? ser humano é esse quem vai conseguir ficar sem dançar? e eu fui colocando várias reflexões quem não dança vai dançar e eu fui lendo a minha própria história provavelmente todos que estão aqui em algum momento tiveram algum professor nem que seja pra falar que eu odeio mas já tiveram, né? nem que seja pra usar o exemplo cara, eu não quero ser como você, não né? ou eu quero ser como você então todos nós graças a Deus vamos ter isso pra contar nas nossas histórias que em algum momento de nossas vidas alguém levou você a pensar a refletir ou a odiar também, né? porque os professores, pelo amor de Deus então quando eu fui pensar nesse tema eu comecei a pensar quem dança? o professor? o aluno? a escola? que dança? então vem uma série de burbulhar desse lugar, né? isso vem em conexão aquilo que eu acredito no mundo aquilo que eu acredito enquanto vida eu acredito que eu posso mudar o mundo pela dança foda isso, né? pô, só a dança? mas é a minha forma de estar no mundo e já pulou a tela que eu queria falar? que eu queria dizer aqui a minha forma de estar no mundo é pensar o que eu faço hoje hoje eu penso que pra atuar dentro da escola pra trabalhar com criança eu tenho que ser professor vou colocar uma foto minha linda ali com a tia Ledinha foi minha primeira professora eu tenho que ser artista e hoje, falando do lugar de dentro da escola que hoje eu trabalho dentro do colégio estadual do Paraná desde 2011 eu já sou professora há pouquinho tempo eu acho que um pouquinho mais que você não era nascida ainda não né? mas nesse lugar do colégio estadual eu tento trabalhar com essa perspectiva ser artista ser professor e produzir um lugar produzir esse lugar que se chama escola então o lugar de onde eu falo é o lugar dentro da escola e quando a gente pensa nesse lugar dentro da escola eu fui beber lá na Marina Colassante que é um trabalho que a gente está desenvolvendo no Dansev que ela leva a gente a pensar assim que eu sei mas não devia que é um texto que ela escreveu em 72 e ele é muito bacana ele fala assim que eu sei que a gente se acostuma e daí eu fui colocando ele vai levando várias reflexões e eu vou colocar algumas daí eu coloquei eu sei que a gente se acostuma quando é criança pequenininha olhar pra escola e desejar a gente deseja ir pra escola eu sou do período da creche tá? então você olha pra escola e começa a desejar a querer estar dentro da escola pulou um line e depois quando você entra dentro dessa escola você começa a olhar o mundo fora dela e você quer estar no mundo não mais dentro da escola então a gente vai se acostumando a olhar o mundo de dentro da escola e nem sempre ele é o mesmo mundo que está lá fora e a gente quer estar lá fora a gente se acostuma a frequentar a escola e tentando enfiar esse conhecimento tem algum lugar que às vezes não faz parte do sonho que a gente quer eu não tive dança na escola só que o meu primeiro momento dentro de dança foi numa quadra de escola foi essa experiência fez com que eu estivesse aqui hoje de terninho bonito pra conversar com vocês e depois que você passa por esse período de escola você vai fazendo as suas escolhas como profissão eu escolhi ser professor só que daí você escolhe uma profissão pra ser educador a gente sempre acha que quando está começando vai mudar a vida de vocês tem alguns que mudam mesmo eu quero ser um cara que vai mudar a vida das pessoas que eu tenho prazer de aprender com elas não de ensinar mas de aprender e uma coisa que eu acho bacana também a gente pensar quando você vira professor você vai se acostumando a ser como seus pares daquelas pessoas que posso pegar bebê no Fábio bebê no que a Isabel falou a gente vai se acostumando a ser igual aos que estão ali já ao mesmo comportamento a pensar da mesma forma a preencher o livro de chamada da mesma forma a mandar a perturbação do aluno pra dentro da sala de aula na hora do recreio né e a gente vai deixando de se acostumar a olhar o mundo do nosso jeito e eu vou voltar lá na Marina né ou você se acostuma né eu sei que a gente se acostuma a não se acostumar ou você vai se acostumando desde já percebeu que a gente sempre se acostuma em reclamar dizendo que a escola não faz que a escola não deu certo que falta isso que falta aquilo outro e por aí vai ninguém não reclama da escola cara até eu reclamo todos os dias olha que eu gosto daquele lugar daí eu até agradeço o Otávio que ele faz assim pra você ó você vai ficar reclamando ou você vai fazer alguma coisa pra mudar daí eu até coloquei lá chega um momento em que você se questiona se você vai continuar se acostumar ou vai fazer alguma coisa pra mudar essa merda né a desculpa não podia eu tinha que ser pedagógico né às vezes eu tenho esses gafes assim não consigo ser tão pedagógico agora eu tô fazendo pedagogia hein né não consigo e a minha forma de mudar o mundo eu chamo de DanceApp que é o meu projeto de vida não é mais o meu projeto de mudar só o mundo é o meu projeto de vida eu coloquei ali umas fotos eu tô até arrasando naquela foto aquele modelo amarelo ali porque eu acredito que em toda e qualquer escola principalmente as públicas nós devemos temos a obrigação de lutarmos pra que as pessoas aprendam a dançar lá eu acredito que toda e qualquer escola seja ela qual for quem respira dança arte quem gosta de gente tem que estar lá dentro e a gente tem que parar pra pensar um pouquinho o que vocês estão fazendo pra mudar isso só nós como professores a gente não tá conto mas se a gente for com vocês a gente dá conta e a gente pode também se acostumar a pensar numa escola e fazê-la diferente e pra ela ser diferente depende da gente depende da gente pensar diferente mas o pensar diferente é respeitar o outro e fazer do seu jeito é que é do seu jeito do meu jeito e do nosso jeito que a gente melhora essa merda toda lá tá bem? mas até acabou, né? ah, não tem verdade obrigado